Curte o som 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 Vem dançar Menina e rapaziada Deixa o corpo mexer Meu samba pegou você Curte o som Vem dançar Menina e rapaziada Deixa o corpo mexer Meu samba pegou você Na história da gente É sem demora Procurando a saída Chega de me iludir No abandono Sou o teu refém Quando a noite chegar Na balada Tenho carta marcada Ou não Tudo que sonhei De passageiro Sou o teu refém Juntinho No fim, no trato eu vou Voto, retrato eu tô Vamos juntinhos Ouvindo rosa e espinhos No fim, no trato eu vou Voto, retrato eu tô A quem prospera Ouvindo bela e a fera Vamos pro salão, fim, no trato Vamos bailar Arriba, muchachos Vem aqui, vai lá Olha que gostoso Dançar, dansei Dançar, dansei Dançar, dançou Esse som tá mó barato Vamos juntinho Fim no trato Esse som tá mó barato Vem com a gente Fim no trato Esse som tá mó barato Vamos juntinho Fim no trato Fim no trato Obrigado.